Familiares, amigos e amigas, todos reunidos para essa linda união, não é mesmo? Hum, vejamos. Tô vendo gente aqui que não para de comer. E olha ali, ali ó, como esse cara bebe, hein? E tem gente coçando a sola do pé pra se soltar na pista e arrasar. Mas antes, vamos conhecer melhor o nosso casal. A nossa princesa é Silvia Priscila Campos de Albuquerque. Nasceu no dia 19 de outubro de 1989 em São Paulo. Foi morar em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, capital nacional do chimarrão. Eu quero um chima, um chima, chimarrão. Foi morar lá após o falecimento do seu pai, quando tinha apenas três aninhos. A filha da Salete Albuquerque teve dois pais, o Antônio Campos Castilhos, pai biológico já falecido, e o padrasto, o Nelson Serafine, quem criou a Silvia. A irmã do Sandro, da Ribeca e da Márcia, tem o apelido de Pri. Menina estudiosa, sempre tirava boas notas. No seu primeiro dia na creche, com quatro anos, se trancou no banheiro, fugindo das prof. E só saiu de lá com a presença da mamãe. Sofria bullying por conta de seus óculos fundo de garrafa. Não tinha esses óculos. Fã histérica do grupo Bross. Sim, 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 esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Sim, 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 esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Tão direito a cartas e fotos no quarto. Quando foi ao show deles, ninguém mais aguentou. E ela ficou trancada em casa por 40 dias. Eu amo o Brás. Aos 13 anos escrevia poesias. Onde foi destaque na cidade. Concedendo uma entrevista a um jornal da região. E uma pequena participação no Fantástico. É Fantástico. Nossa, jura? Quando alcançou a idade para sair em festas. Podia ir somente nos locais que suas irmãs também fossem. Com 15 anos, livrou-se dos óculos. E já podia usar lentes de contato. Daí então, mudou radicalmente o seu visual. Chamando a atenção, inclusive, daqueles que a caçoavam. A Silvia adora dormir e faz as coisas com muita calma. Ela ama gatos e desde criança tem animais de estimação. A Silvia é atendente de farmácia e estudante de letras. Adora sair com as amigas, viajar e ler. E ela torce para o Grêmio. Grêmio, Grêmio. Nós somos campeões da América. O nosso galã é... Samuel Federen. Nasceu no dia 30 de janeiro de 88. Em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. O filho da dona Leninez Ross Federen. E do seu Jorge Luiz Federen. É irmão da Andressa. E tem o apelido de Sam e Samuca. Vamos fugir. Não gosta muito de estudar. Na primeira semana de aula, no pré. Foi expulso. Adorava animais. Cada ano criava um diferente. Começou criando coelho. Depois pinto. Galo. Godorna. Porcos. O Chico e o Zé. Gado também. Inclusive, esses últimos acabaram parando na panela. Ele criava animais não que gostasse deles. Criava mesmo para obter lucro nas vendas. Moleque festeiro. Saia para a balada com o seu Fusca Amarelo que chamava de 27. Vamos balançar nesse Fusca Amarelo. Reunia os amigos e cortava o mundão. E no dia seguinte, ia trampar no Corujão Distribuidora de Bebedas. O Samuca é representante comercial da Erbateria Madrugada. No frigorífico Crouch e Filtros Vinancito. Ele adora jogar futebol. Sair com os amigos. E ir no bar do Maurício Conzem. Para quem não conhecia... Torce para o Grêmio. Grêmio, Grêmio. Nós somos campeões da América. Agora, vamos saber como essas duas histórias se transformaram... ...em uma história só. A Sílvia e o Samuel têm uma amiga em comum. A Josi. O Samuel viu uma foto da Josi com a Sílvia. E logo foi falando para a amiga. Me apresenta a ela, vai. Apresenta para mim. Fala que eu sou lindo. Mas é mentira desse louco. Não foi muito fácil. A Josi não gosta de mentir. E a Sílvia não era muito de sair. Ainda mais porque era inverno. A Josi ligou várias vezes. E a Sílvia sempre dava para trás. E ficava em casa. Vou não, quero não, posso não. Depois de muita insistência, ela concordou em conhecer o tal do Samuel. O qual ela nem imaginava como era. Em um belo sábado de sol. Sábado de sol. Não, não. Era muito frio e chuvoso. O Samuel foi buscar a Sílvia em casa. Ao entrar no carro. A Sílvia se espantou. Se surpreendeu com tamanha beleza do Samuca. Com a elegância dele. E com a exuberância do moço. Ela não resistiu aos seus encantos. Então... Um beijo aconteceu. Você me beijou e eu... Aí... Não se desgrudaram mais. O nosso casal adora uma festa. Na última viagem à praia que foram com a sociedade em excursão. Fizeram festa na pousada até as quatro horas da madruga. E no dia seguinte, eles foram comunicados que o dono da pousada não os receberia mais no local. Pra que fosse isso? Um dia lindo de sol. Almoço e família pra comemorar o aniversário da noiva. O noivo nervoso. Tudo preparado para o discurso e... Então, o Samuel acabou pedindo a Sílvia em casamento. Na cozinha mesmo. Aí ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. A Sílvia adora a humildade do Samuca. O jeito como trata todos. O alto astral. Sempre de bem com a vida. É super otimista. E também adora... O sorriso dele. O rosto lindo e o sorriso encantador. O Samuel adora a inteligência da Sílvia. O carinho que lida com as coisas. E adora o cabelo dela. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso... Quando duas pessoas se amam, elas não se submetem e não se dominam. Apenas se completam. E é assim com a Sílvia e com o Samuel. Hoje, nos reunimos aqui com familiares e amigos para testemunharmos a mais doce e pura união. A união para uma nova vida. Para uma nova caminhada que se inicia a dois. E olhando para eles nesse momento, é fácil perceber que nasceram um para o outro. E que juntos, eles estão completos. E quem aqui torce pela felicidade da Sílvia e do Samuel? Fique em pé e bata palmas ao casal! Sete bilhões de pessoas do mundo e eu te encontrei. Sete bilhões de corações batendo e o seu eu ganhei. Que sorte a minha... Você é minha... A Summer A freedom A 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 CIDADE NO BRASIL